É isso aí rapaziada, todo mundo muito bem-vindo pra mais um episódio aqui da série do Peixolão E tamo aqui nas contratações, hoje é o seguinte Já vou logo começar mostrando o calendário pra vocês, né? Porque a gente tá aqui na vigésima terceira rodada da série B, passamos na metade Agora vai e daqui a pouco entra nas dez últimas rodadas e aí o bicho pega, a gente precisa subir pra série A Estamos nas negociações, o episódio passado foi muito importante Porque foi o episódio aonde a gente fez a nossa maior contratação até o momento, né? No comando do Peixolão, no comando do Santos A gente contratou o John Kennedy no episódio passado e contratamos também Matheus Cassini Duas contratações, Matheus Cassini, um jogador que eu já falei muito dele nos episódios passados Vocês já conhecem, né? Pelo que eu falei É um jogador que começou na base do Corinthians, passou pelo Santos, Roma, Itália Itália é Roma, né? O burro! Mas enfim, vocês entenderam, passou por tudo quanto é lugar, nunca jogou nada Mas sempre teve uma grande expectativa, é uma eterna promessa, estava livre no mercado Buscando uma nova oportunidade A gente foi lá e cedeu essa oportunidade pra ele Um jogador que a gente não vai gastar quase nada, bem baratinho, né? Não pagamos nem um real pra trazer ele, estava livre no mercado E enfim, é isso E John Kennedy foi uma oportunidade de mercado É o Fluminense querendo se livrar dele Ele querendo se livrar do Fluminense Um jogador de potencial muito grande De apenas 21 anos Porém, com problemas extracampo, né? A gente sabe qual que é a história dele Mas aqui, a gente vai tentar fazer ele ser o craque dessa futura geração do Santos Certo? Vai comandar esse Santos numa volta pra Série A Então fizemos essas duas contratações pro ataque E é isso, rapaziada Acho que agora está bem legal o time Acho que dá pra forçar uma subida na Série A A gente tem ganhado jogos E conseguimos entrar no G4 novamente, né? Estamos ali em quarto, 35 pontos A 10 pontos do líder É isso O negócio é ficar no G4 Não interessa ser campeão, ser segundo Enfim, campeão, claro que seria legal Seria legal ser campeão, né? Mas se não der pra subir sendo campeão, não tem problema O importante é subir Certo? É isso mesmo Bora pro episódio, mas antes eu quero falar com você Que quer jogar o PES 2021 E não tem mais pra comprar em lugar nenhum Nandão, eu não acho mais Não existe mais pra comprar Não existe mesmo, tá? Eu queria ser Eu queria falar pra você que existe em outros lugares Mas não existe Só existe a GamesLack Que é a minha loja A loja que aqui a galera do canal A equipe do canal criou, né? A gente criou Pra atender você que quer jogar um rumo a Estrelato Uma Master League E não existe mais Porque a Konami, que é a dona do jogo Retirou o jogo de todas as plataformas Então, só quem comprou o jogo Na época É que tem o jogo pra vender hoje E a gente tem, tá? Então você quiser comprar o jogo original Lembrando que o jogo tem que ser original Pra poder rodar O patch atualizado Com o Brasileirão Atualizado 2024 Tudo certinho Então o jogo tem que ser original Pirata não funciona Não tem como Ele trava a Master League E trava o rumo a Estrelato E ainda não atualiza, tá? Então Mano Mano Quer jogar a Master League? Nandão Eu quero jogar a Master League no PC Eu tenho um PC aqui Quero jogar a Master League Um rumo a Estrelato Igualzinho você Como é que eu faço? É só acessar a Game Slack Primeiro link na descrição Comprar o jogo original E colocar a atualização que você quiser Ou você pode comprar a versão final do jogo completa Que eu vendo lá Que aí é a versão pra quem não entende nada, tá? Nandão Eu não entendo nada Eu só quero sentar e jogar, irmão Quero comprar, sentar e jogar Como é que eu faço? Comprar a versão completa Com o patch, tá? A gente tem a versão completa Com instalação e patch e jogo Você vai sentar A partir do momento que você comprou Mano Pode parcelar em 12 vezes No Pix tem 10% de desconto Enfim Comprou? Nandão Comprei E agora? Agora você senta aí Que a nossa equipe aqui Vai instalar no seu computador E vai deixar 100% atualizado pra você É só comprar aí Parcela em 12 vezes Como eu falei Que a gente instala tudo pra você Ah, Nandão Eu não quero comprar essa versão Essa versão tá cara Meu dinheiro não dá Eu quero comprar só o jogo agora E aí mais pra frente Eu coloco um patch que eu quiser Então compra essa versão Do jogo original Que é a versão mais barata Metade do preço E você vai ter o jogo original também Pra tá instalando O seu patch aí pro futuro E tá jogando o seu patch O seu rumo estrelato 100% Top Fechou? E galera do Playstation 4 E Playstation 5 Eu tenho o PES 2021 E também tem a atualização Tá? Você quiser jogar com tudo atualizado No Playstation 4 e Playstation 5 Temos também Como eu falei pra vocês Mano A Game Slack A gente tem tudo O que você precisa Pro seu PES 2021 Temos também os PES antigos PES 2020 PES 2018 PES 2019 A gente tem tudo lá na loja É só entrar e escolher O que você quer comprar Até pra galera do Playstation 3 A gente tem também Os jogos lá Certo? É isso mesmo Só clicar no primeiro link Descrição 100% confiável Eu mesmo Entrega o jogo Pra você Eu mesmo Vou te atender Lá no Whatsapp Caso você tenha alguma dúvida Entre em contato Lá na loja Vai lá em comprar Por Whatsapp Que eu te respondo As suas dúvidas lá também Certo? É isso mesmo Se você já mandou Eu não respondi Manda de novo Que é muita gente Querendo comprar o jogo Porque no Brasil inteiro Não tem mais pra vender Na verdade no mundo inteiro Não tem mais pra vender Eu atendo a galera de Portugal Atendo a galera dos Estados Unidos Um monte de lugar Eu já vendi até pra indiano Tá ligado? Então Entra aí E compra essas paradas aí Pra você jogar Sua Master League E seu rumo a estelar Certo? Pronto Feito aqui Nossa Essa propaganda da Game Slack Agora é o seguinte Vamos lá Vamos embora pro episódio A gente tem um jogo Contra O Mirasol Mas É Eu preciso de um ponto esquerda Tá? Como é que tá? Vamos dar uma olhada nesse time aqui Primeiro vamos Vamos colocar o time titular A gente não salvou Da última vez, né? A gente tá com o João Paulo Aderlangio Joaquim Felipe Jonathan Pituque Juliano Aqui no meio O Tabata Ganhou a oportunidade De ser titular E tem jogado bem Casares perdeu a titularidade A gente coloca então Otero Na direita E Soteudo Virou titular de novo do time Entrou e deu outra cara pro time E Nico Lopes Tem sido a A sensação da temporada Tem jogado muito bem Participado de todos os gols do time Nico Lopes tem se doado Pra equipe E mereceu o seu Retrovante titular Certo? Mas Temos a chegada agora Vai ser legal, hein? Vamos ter a chegada Pra esse jogo não tem, né? Pra esse jogo ainda não tem Mas o próximo jogo Já tem a chegada do Do John Kennedy E também Do Matheus Cassini Então é isso, rapaziada Esse é o time titular Tá? Então a gente tem ali hoje É... Um Matheus Cassini E um John Kennedy Pro ataque Só que eu queria mais um nome Pra esse ataque, tá? Mais um nome Pra mim seria Ideal Porque no banco A gente tem o Patati Que ainda não vingou Guilherme Que não jogou nada o ano inteiro Pedrinho Tem sido uma boa notícia E Bigode Que é o Bigode Quebra um galinho ali Mas Mais um nome Seria ideal na minha opinião Então eu vou buscar Mais um nome de ataque E ele está sem clube Deixa eu mostrar pra vocês Quem que é Já vou logo mostrar Sem muita enrolação Porque é o seguinte, rapaziada Eu acho que seria Uma baita contratação Pra essa série B, tá? Pra série A Pro ano que vem A gente ia ver Alex Teixeira, tá? Ex-jogador do Vasco Muito tempo jogado na Europa Jogou muito tempo no Shakhtar, né? E é um bom jogador Joga de ponto esquerda No Vasco Se eu não me engano Ele estava jogando centroavante, né? Ou segundo atacante E tal, enfim Eu não sei Acho que a passagem dele no Vasco Não foi tão boa Como o torcedor esperava Ele é torcedor Era torcedor Vasco E tal, mas Acho que não vingou muito Então o Alex Teixeira Está livre no mercado A gente não ia gastar Nem um real Nem um real Ah, Nandão Mas é um jogador de 33 anos Não interessa, mano Se ele fazer gol Se ele der assistência Eu não estou nem aí Pela idade, tá? O importante é o homem Fazer gol Eu estou olhando os números Do Alex Teixeira aqui É o seguinte Ele está sem clube no momento Desde quando saiu do Vasco O Vasco não renovou com ele Ele queria renovar Mas o Vasco não renovou Eu vou mostrar Falar um pouquinho Sobre a carreira Porque como eu falei Para vocês, mano Quem acompanha aqui no canal Sabe que as nossas séries São diferentes mesmo E eu gosto de detalhar Tudo o que eu vou fazer O porquê eu vou fazer E com qual jogador Eu vou fazer, tá? Porque, por exemplo O Alex Teixeira Tem gente que não conhece, né? Tem gente que é mais nova Não conhece Só conhece ele do Vasco E acha que ele é ruim Não Ele é um baita jogador Já jogou em seleção brasileira O Alex Teixeira jogou Começou no Vasco Em 2008, né? E aí foi para o Shakhtar Depois ficou 6 temporadas no Shakhtar Depois foi para o Suning Da China, né? Jogou muito tempo No futebol chinês também E aí depois foi para o Besiktas Jogou no Besiktas E depois retornou ao Vasco Em 2022 Porém não conseguiu fazer Um bom Uns bons números no Vasco, né? E aí desde então Desde o início de 2024 De janeiro de 2024 Ele está livre no mercado E ainda não assinou com alguém Inclusive se eu não me engano O nome dele já foi falado no Santos Na vida real No começo do ano Porém acabou não fechando Então está aí, mano Um jogador que tem passagem por Europa Passagem pelo Oriente Médio, né? É... Oriente Médio? Não, Oriente Médio Eu não sei Eu não entendo muito bem De geografia Eu sou burro Eu não estudei Eu sou youtuber Eu não sou professor, né? Mas enfim Ele passou lá na China E passou na Ucrânia Na Rússia No Shakhtar É um homem que jogou pra caramba Em qualquer lugar aí Só não no Vasco Na volta Que realmente ele não conseguiu Ir tão bem Está aqui Está livre Vamos ver Vamos conversar Vamos sentar Então pega uma cadeira aí Alex Teixeira E vamos ver Quanto é que é o salário do homem Rapaziada Ó, ele gostaria de vir Para o nosso clube Então se ele está sem clube Ele gostaria de vir Eu posso oferecer menos de salário Ele está pedindo 5.179.000 por ano Para jogar no Vasco Tá? Eu vou baixar isso aqui Né, meu filho? Eu vou oferecer metade 2.500.000 É Série B, Alex Teixeira É Série B E você está sem clube Então vem Vou dar um contrato de 2 anos Para ele 1 ano eu acho muito pouco 2 anos de contrato Vou dar bônus por gol Nossa, bônus por gol dele 16.000 reais Aí não, é muito Bom, eu vou oferecer Os 2 anos de contrato E vamos ver o que ele fala Só 2 anos por 2.5 milhões 2.500.000 De salário 2.600.000 Vamos arredondar 2.600.000 por temporada Eu estaria oferecendo Um salário para o Alex Teixeira De 216.000 reais por mês É um salário baixo Comparado a Série A Do Brasileirão, por exemplo Enfim Mandei a proposta Vamos aguardar É um jogador que me interessa muito E aí por enquanto Seria esse As contratações Outro jogador que me interessa Seria o meio atacante O Bosquilha Mas eu vou esperar um pouquinho Para ver A resposta O Bosquilha também Eu estava olhando Também está livre do mercado Mas enfim Vamos dar uma olhada aqui No Teixeira Vamos embora para o jogo Jogo contra o Mirasol A gente precisa ganhar Para encostar no líder E entrar de vez De vez Nesse G4 Enfiar a cabeça no G4 Entendeu? Vamos ver Se não consegue alguma coisa O time está montado Porém Tanto Otero E Tabata Os dois estão mal fisicamente Tabata e Otero Estão mal fisicamente Eu vou tirar o Otero E aí o substituto direto É o Patati Por ser da base E tal E eu estou tentando fazer Esse moleque jogar bola Mas está difícil E o Tabata O substituto direto É o Cazares Então é isso Mudanças no time Para o jogo de hoje Só vamos Mano O Tabata Tem sido um jogador importante Nos últimos jogos Mas fazer o que? Faz parte Boa, boa, boa Olha o Soteudinho voltando O anãozinho O nosso querido anãozinho De ponta E vamos que vamos O Soteudo tem feito Uma boa volta ao Santos Tem honrado O manto Vamos colocar o time Na ofensiva aqui E vamos que vamos Rapaziada O Soteudo tem entrado bem Participado E é isso que interessa É isso que importa Independente do que ele fez No passado O importante é o que ele está fazendo agora Virar esse jogo lá na ponta Ver se acha o Patatonho Não acha Pera, vem a Derlan A Derlan Cortou Para a direita Nossa senhora Também estava sem ângulo Para fazer o cruzamento Vamos nós Vamos nós Bom passe Juliano Cortou Boa bola Cazares Vambora Cazarinho Vambora Bom Nikito Bora Nikito Bom passe No Soteudinho O passe para o meio Cazares cortou Na hora da finalização O Infeliz tomou Boa Nikito Uita bexiga Mano Nikito é raça Meu fi Uruguai é brabo Vamos Está impedido o Nikito Tive que recuar um pouquinho Agora sim Soteudinho está colocado na ponta Agora Soteudo Vamos Cortou bonito Soteudo Trouxe para a boa Ah fi Meter para o gol Negócio é chutar Para o gol Senão não entra Juliano Passo Cazares Por cima Para o Juliano Opa O maluco deu um carrinho de cabeça Vocês viram Juliano Levantou Virado o girai Ali do chão Mano O cara deu um carrinho de cabeça Ai 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 Tomei Boa moleque Põe um corte ali Schmidt O Pituca jogando muito Eu sempre confundo o Schmidt Com o Pituca Ai 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 Aí lascou-se O Pituquinha Jogando muito O nosso querido Pituca Olha ele de novo na marcação O Gil chegou O Gil já chegou como Espalhando a roda Já chegou Dano no meio mesmo Poucas ideias Dá uma olhada A chegada do Gil Olha o Gil que chegou Toma Com o bração no pé da orelha Poucas Olha Olha Foi o time do Mirassol O Gil Foi bem demais O Gil agora salvante Salvante o Gil Olha o Soteudinho Grande jogada Chegou Nikito Embaixo Nikito Bom passo Casarinhos Tá com nós Ó Devolução pra ele Casares Tá de frente Ajeitou Meu Deus É Pra chutar de fora Tem que estar muito bem colocado Pra valer a pena o chute Senão É desperdício de ataque Ó o Juliano Devolveu Juliano deveria ter Continuado né Pra dar a passagem Lá direito aqui Eu tocava nele Mas acabou que Tentei chutar de qualquer jeito Tem que parar de chutar de fora Tem que tentar Carregar um pouco mais A finalização hoje Não tá legal não Ó o Nikito Bom pivor do Nikito Saiu Juliano com ela Soltou no Casares Solta embaixo Nikito Terminou Batei É ele O uruguaio Santista Uruguaio da baixada Vamos Nikito Nikito Com seu sorriso Contagiante Olha lá que sorrisão bonito Ô coisa linda Coisa boa Nikitinho Chegando a Três gols Com a camisa do peixe Na temporada E é isso rapaziada Terceiro gol dele Camisa do peixe Mas ó Ele começou a jogada Deu o passo pro Juliano Juliano no Casares Casares assistência Dominou Ainda acertou a trave ali Mas que chinelada também Finqueu o dedo no botão aqui Finqueu o dedo no botão Sem dó nem piedade Lá ele Finqueu o dedo no botão Ó que passo do Casares Dominou Toma Chinelada pro gol Vamos O a zero pra nós Já no primeiro tempo Apesar que A gente não tá jogando Tão bem assim Mas a gente conseguiu fazer o gol E é isso que interessa O time encaixou rapaziada O time tem um jeito de jogar Tem uma cara de jogo E mais uma vez É jogado do Nikito E vem Patatonho Ó o passo do Patatonho Aí o Patatonho Jogou errado demais Mas tá valendo 40 minutos no primeiro tempo A gente Faz o gol aí Com o nosso querido Nikito Coisa linda Coisa bela até o momento Mano Uma pena a gente não ter o John Kennedy Já pra colocar hoje Pra jogar um pouquinho Mas assim O John Kennedy E o Cassino O Cassino acho que vai ser reserva Por um bom tempo Não sei Não tem muito o que falar Sobre o Cassino E vamos ter que aguardar Pra ver como é que ele se comporta Mas O John Kennedy Ixi Peraí que eu toquei errado O John Kennedy Vai ter que comer Muito arroz com feijão Pra tomar a vaga Do Nikito nesse time Eu acho que hoje É o principal jogador do time E vai ser difícil Tá Mas pode ser que também Os dois joguem junto Vamos ver como é que vai sair O time aqui Cazares Nossa Passo totalmente errado Acabou o primeiro tempo Então o Nikito Jogando bola Jogando futebol Cinco finalizações Só no primeiro tempo Deveria ter guardado mais uma Mas vamos que vamos O Soteudão meio sumido Hoje O Patati Mesma coisa Eu vou colocar o Pedrinho No lugar do Soteudo Aproveita e descansa O Soteudo O Pedrinho fez gol No episódio passado Deixa o Soteudo descansar Mais um pouco Que ele ficou fora dois jogos Por cansaço Vou deixar ele descansar Mais um segundo tempo E coloca o Pedrinho Porque o Pedrinho Tem entrado bem E merece uma oportunidade O Acorda Pedrinho Entendeu? É isso mesmo Vamos que é nóis Ai Sai da errada do Pituca Tomei Vamos Boa moleque Recuperação Monstra agora do Joaquim O Pituca saiu jogando errado O Joaquim Recuperou lindamente agora Olha o Cazares Cazares que perdeu a titularidade Vamos Limpou, clareou Grande jogada do Cazares agora Jogou no Pedrinho Acorda Pedrinho Bom passo do Pedrinho Chegou o Cazares Lê de fundo Cruzamento Não tinha Não tinha ninguém Muito bem posicionado Para esse cruzamento Olha o Pedrinho Acorda Pedrinho Bom passo Juliano Dominou Na hora do chute Dividiu Foi bem o volantão dos caras Foi bem na dividida E agora o contra-ataque Pegar nossa zaga de carça Curta Tem que cuidar Fernandinho para o ataque Bom passo Chegou o tal do Mauro Sérgio E aí o Mauro Sérgio Peidou na farofa Entregou a bola para nós Vamos que é nós Joga a bola na ponta E lá vem o Acorda Pedrinho Ele está Ele está virado no Giraia Está jogando bola O Acorda Pedrinho O Juliano Dominou O Juliano está mais como um volante O Cazares Segurou Tive que correr para trás Recomeçou Boa moleque Aderlan Aderlan Patatonho Bom passo no Aderlan E aí foi mal Aí foi mal na devolução também E o Patati está mal no jogo Essa é a realidade Olha lá o que fez o goleirão Linda, linda O Mirassol realmente Até o momento não assusta ninguém O que passa? Juliano, Nikito O passe Vamos Patati Patati era sua jogada Patati não pode errar não Essa bola Gil Deu um desvio Vai ficar com o Joaquim Tranquila, tranquila, tranquila Rapaziada Aderlan de letra No meio Juliano O passe para o Nikito Não foi fraco Juliano tocou fraco Essa bola O contra-ataque O problema é que nos contra-ataques O Mirassol está sempre com mais gente aqui Tá Ó O meio de campo nosso está meio esburacado Com a falta do Ai Boa Tira do Puxa o mato Meu Deus O problema é que o Cazares marca pouco né Apesar dele ter assistência Mas ele marca pouco E aí o meio de campo fica Ó lá ele correndo atrás Tá vendo ó Do prejuízo Ele não aguenta muito marcar Aí sobra muito no Pituca A bola voltou Joaquim Que partida faz o Joaquim Ó o Cazares Vamos Cazares Isso Colocou Não acorda Pedrinho Vamos acorda Pedrinho Tá com ela ainda Uma pancada comendo Vamos acorda Pedrinho Vamos Pedrinho Pra cima Até Lambreto Pedrinho Rapaz Tá saindo tudo Pedrinho Jogando muito hein Será? Tá merecendo? Ó o Cazares Carrinho E o pau quebrou E agora o Pituca tá no chão Aí que é o problema Tá vendo ó Nós tá tomando muito contra-ataque Com o Cazares ali Né Sem ajudar muito na marcação Então Primeiro de campo Com o Cazares Juliano e Pituca Acaba sendo mais exposto Ó o Nikito Consegui o Nikito Soltou o Juliano Tá com ela Boa bola do Juliano Patatonho Tá com ela Patatonho Vamos Patatonho Clareou a jogada O passe Cazares Clareou Nossa senhora Não deu pra finalizar Quis tocar pro Nikito O passe é muito forte Nikito não conseguiu o domínio Foi uma tijolada também Pro Nikito Dominar essa bola né Calma vamos O Pituca não conseguiu pegar A marcação nossa Não tá muito boa não hein A marcação até o momento Não tá gostoso Vem cruzamento Gil Nela de novo Afasta Isso Boa Vamos Cazares Botou no chão Isso Ai Cazares Não tá legal não Preciso colocar alguém Pra ajudar nessa marcação Vem bola Vem bola Vem bola Se não vou tomar um empate aí mano Pera Vou esperar essa bola parar agora Na bola Juizão Na bola Limpa Limpa O Joaquim joga muito Joaquim Vou falar pra vocês Joga a bola demais O meu zagueiro Viu Segurei um pouquinho Soltei no acorda Bora acorda Olha o acorda Olha o acorda Pedrinho Pra cima Lipou Clareou Isso Cazares Juliano Cazares Ai meu Deus do céu Ai ó Esse contra-ataque Tá pegando nós Ai 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 Sai do gol Sai do gol João Paulo Sai do gol João Paulo Ai Boa moleque Saiu bem demais agora mano Um toquezinho só pra derrubar Acabou Meu Deus Ó Segundo tempo Foi sofrível Né Uma marcação muito ruim mano No meio de campo Quando joga o Cazares Pena um pouquinho né Porque o O Tabata ajuda muito o Juliano E o E o Pituca na marcação Tá aí Gol do homem Nikito Lopes Vamos Nikito Uruguai é o bom de bola viu Salvando nós E é isso rapaziada 38 minutos Foi o gol do homem Tudo nosso Nada a ver Demos 6 chutes a gol O Mirasol não deu nem um chute a gol Apesar de a gente ter tomado aquele sufoco Ali né Na marcação Mas não sofremos nem um chute no gol Mano 23ª rodada Mais uma vitória pra nós E a gente chega a 38 É E é isso Tem que passar o Paissandu Ceará e o Coxa ali na frente Mano Ó A vantagem pro líder Diminuiu Tá É Ele estava com 46 Estão 46 38 São 8 pontos Começamos A chegar Estão deixando a gente sonhar E temos o último dia da janela De transferências Vamos ver o que acontece Tem a chegada aí Ó A chegada dos caras aí Ó John Kennedy chegando Ih rapaz Eu esqueci de instalar Eu atualizei o jogo Esqueci de instalar o negócio da Master Liga Pro Que deixa a sala de imprensa do Suns O presidente do Suns Tudo certinho Mas tá bom Tá valendo A apresentação do John Kennedy Tá aí Pra vocês Coisa linda Coisa linda Coisa bela Assinando o contrato Se apresentando pro torcedor Olha lá É isso John Kennedy É isso mesmo Olha lá Bigodinho fininho Cabelinho Mano É a cara do peixe Eu acho o JK A cara do peixe Isso aqui é demais Tá sendo de especial para mim Estou ansioso É Isso mesmo Não tem muito o que falar não É fazer gol Viu filho de Jumenta Porque o Nico Lopes Tá metendo gol Chegou um reforço aí De peso Na minha opinião O John Kennedy Em qualquer time Que ele chegar hoje do Brasil Ele chega como um reforço legal Um reforço de peso É a minha opinião Não sei o que vocês acham Temos negociações Do Alex Teixeira Negociações com William do Bigode De novo Mandou uma conta Proposta Aviso de chegada Matheus Cassini chegou John Kennedy chegou E é isso rapaziada Vamos dar uma olhada O que temos de novidade aqui Então Vamos lá John Kennedy O William do Bigode Tá oferecendo um milhão de reais O Yoko Hama Tá oferecendo pra levar o Bigode Caras Eu acho que eu ainda não vou vender o Bigode Apesar que eu não sei se eu vou usar ele mais Nessa temporada Mas nesse momento Eu não acho que eu vou vender agora Tá Pode ser importante A gente não sabe como é que vai chegar o Cassini E não sabe como é que vai chegar o John Kennedy Mas ó Temos agora dois centroavantes de ofício Né Fora o Nico Lopes Três pontas Só que o É Os jogadores estão jogando fora de posição Né Temos o Cassini Que faz um meia ali também Enfim Bem legal Eu acho que deu uma reforçada legal nesse elenco agora E ainda tem o Alex Teixeira Que ele aceitou ali Ele está exigindo um bônus pro jogo Ele está querendo ganhar pro jogo 5 mil reais Um contrato de produtividade né rapaziada Aumentou 129 mil no salário também Ele quer ganhar um pouco mais Mas dentro do possível Eu acho que Acho que é uma boa Eu acho que é da hora E Eu acho que está na hora de fechar com o homem Mano Eu vou fechar com ele Tudo certinho Vamos aceitar os termos Contrato E ainda temos 12 horas de janela de transferências Tá 10 horas agora né Então fechamos com o Alex Teixeira também Mais uma contratação Então temos 3 reforços pro ataque E agora Nesse momento Eu vou segurar pro próximo episódio As últimas horas Pra vocês comentarem aí O que vocês acham Que a gente ainda deve contratar Ou vender Né O Sandro recebeu proposta hein Davi Martínez Ó Um jogador Foi oferecido pra nós Vamos ver quem é Davi Martínez É Temos negociações O Sandro recebeu uma proposta O Gambá Osaka Do Japão Tá querendo levar O Japão tá de olho Nosso jogadores hein Yokohama que é um O Gambá Osaka que é outro Tá querendo levar o Sandro Pro quase 9 milhões de reais Mas a taxa do Sandro É de 15 Cara Se eles pagassem a taxa Eu venderia o Sandro Tá Porque eu acho que o Profeta Tem mais potencial Do que o Sandro Então tem 21 anos o Sandro Mas Se pagar a taxa Eu vendo 15 milhões Eu quero os 15 milhões O próximo que eu consigo pedir É 13 Ixi Vai levar 3 horas Só pra fazer essa conta proposta Então no momento não No momento eu vou esperar Mais um pouquinho Bom Eu vou finalizar o episódio Por aqui Comenta o que vocês acharam Contratamos Alex Teixeira John Kennedy E O nosso querido Cassini Vamos ver qual dos 3 Vai render mais Eu acho que O Alex Teixeira Pela experiência Pode ser que agregue mais agora Urgente Pode ser que entregue mais rápido Vamos ver Agora eu acho que o ataque Tá legal Tá com os nomes legais E bora Rumo a Série A Eu tô Mano Quando eu contrato os caras Eu fico ansioso pra estrear eles logo Tá ligado Eu não vejo a hora desses caras jogar Vamos ver como é que vai ser Os próximos episódios Tamo junto É nóis E você que quiser jogar o PS Presta atenção Primeiro link na descrição Game Slack Compra lá Joga no seu Play 4 No seu Play 5 E no seu PC Certo É nóis Tchau Tchau Tchau